Cor. Presente em todos os lugares, a todo momento. Pode chamar a sua atenção para uma imagem, mudar o seu humor ou emoção, ou comunicar algo importante sem precisar de nenhuma palavra. Artistas e designers usam a teoria das cores por séculos, mas qualquer pessoa pode saber um pouco sobre. Pois pode te ajudar a ser mais confiante em diversas situações. Quando você está escolhendo as cores para um trabalho, ou quando você está escolhendo aquela roupa perfeita. Tudo o que vou te passar é apenas uma sacada para você começar a ver as cores de uma maneira totalmente diferente. Vamos começar pelo começo, bem do começo. Vamos relembrar do básico. Você se lembra das cores primárias e secundárias que aprendeu na escola? Então, você já tem algum conhecimento sobre a teoria das cores. Vermelho e amarelo fazem laranja, amarelo e azul fazem verde, azul e vermelho fazem roxo. Se misturarmos mais essas cores entre si, temos mais tom entre elas. Todas elas formam o círculo de cor, mais conhecido como o círculo cromático. Bom, agora vamos dar um passo a mais com a matiz, a saturação e a luminosidade. São termos fáceis que não costumamos ouvir no dia a dia, mas são a chave para entendermos mais sobre as cores. Matiz é a mais fácil de todas, que é basicamente outro nome para a cor. Saturação está ligada à intensidade, que em outras palavras é quando a cor parece mais vibrante ou mais apagada. Luminosidade indica o quão clara ou escura essa cor é, adicionando preto e branco. A fórmula mais fácil para harmonizar é a monocromática, porque eu uso apenas uma cor ou matiz. Apenas escolher uma cor e alterar a saturação e a luminosidade para ter as variações. A melhor parte do monocromático é a garantia de combinação. A fórmula análoga usa as cores vizinhas no círculo cromático. Não tenha medo de brincar e criar sua própria paleta de cores. Pois essas fórmulas são para isso, para nos dar um ponto de partida e nos inspirar a criar as nossas próprias paletas. As cores complementares são opostas no círculo cromático, combinando clássicos do cinema como azul e laranja ou o clássico vermelho e verde. Temos também as cores complementares divididas, que nos dão o mesmo contraste da anterior, porém com mais opções de cor e também resultados mais interessantes. As cores de tríade usam três cores que têm a mesma distância formando um triângulo perfeito no círculo cromático. As tétrades formam um retângulo no círculo com duas cores complementares. Essa fórmula funciona melhor se você tiver uma cor predominante. Há algumas regras do que se fazer ou não fazer com as cores. Quando você vê duas cores muito vibrantes juntas, a solução é reduzir. É muito simples de resolver. Comece com uma cor e altere os valores de luminosidade e saturação. Às vezes contraste tudo o que a sua paleta de cor precisa. Leitura é um fator importante em todo o design. A cor deve ser legível, atraente e simples para os olhos. Algumas vezes significa não utilizar tantas cores em cada detalhe. Cores neutras como preto, branco e cinza ajudam a balancear o seu design. E quando usamos as cores, elas sim chamam muita atenção. Toda cor envia uma mensagem. É importante considerar isso ao escolher uma cor. Por exemplo, cores mais claras tendem a ser mais descontraídas e alegres. Cores mais neutras geralmente têm um tom mais empresarial. Geralmente. Às vezes depende apenas do contexto. Você ficará surpreso em ver como as cores são flexíveis. É possível encontrar ideias para a sua paleta de cor em todo tipo de lugar. Marcas e propagandas, artes, fotos. Inclusive, é possível encontrar sites para pesquisar e criar a sua própria paleta. Um desses sites é o Adobe Color. Adobe, paga nós, hein? Todo lugar que olhamos tem cores, cores e mais cores. Elas podem nos intimidar um pouco, mas não deveriam. Apenas continue treinando e lembre-se de tudo que aprendeu nesse vídeo. Logo, você estará escolhendo as cores perfeitas naturalmente. Bom, galera. Eu espero que você tenha gostado de aprender o básico sobre a teoria das cores. Se você desejar aprender mais a fundo sobre esse tema e outros temas, não deixe de conhecer nosso curso, Designer Hero. Lá entraremos bem mais a fundo nesses temas e em outros temas também. O link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece também de deixar seu like e de se inscrever no canal. E também de seguir nossas redes sociais. Valeu!